Música Aqui estou, volto a ti meu coração És Deus, te amo Sei que tenho teu perdão Música Eu vou viver Tudo que tu tens pra mim Eu vou viver Um avivamento aqui Queremos, mãe, de ti Mãe, presta o teu poder És o teu corpo aqui Rendido Como o teu corpo vem Vem se revelar a nós Senhor Eu vou viver Tudo que tu tens pra mim Eu vou viver Um avivamento aqui Queremos, mãe, de ti Mãe, presta o teu poder És o teu corpo aqui Rendido Como o teu corpo vem Vem se revelar a nós Senhor Queremos, mãe, de ti Mãe, presta o teu poder Eis o teu corpo aqui Rendido Do teu corpo vem Vem se revelar a nós Senhor Deus Sinto o teu amor Vejo a tua luz Ouço o doce Ouço o doce sol Os anjos cantam Sinto o teu amor Eu juro a tua luz Ouço um doce som Os anjos cantam Sei que estás aqui Aumento por mim Eu deixo de te viver Com a mim, com a lei E tu sei que estás aqui Aumento por mim Eu deixo de te viver Com a mim, com a lei E tu sei Sei que estás aqui Aumento por mim Eu deixo de te viver Com a mim, com a lei E tu sei que estás aqui Aumento por mim Eu deixo de te viver O avivamento Porque queremos mais de ti Manifesta o teu poder Eis o teu corpo aqui Rendido Quando o meu corpo vem Vem se revelar a nós Senhora Eu deixo de te viver Envento por mim uro